Hoje, durante a formatura do Proerde na cidade de São José do Jacuri, no Vale do Rio Doce, um aluno passou mal e teve que ser levado para a unidade de saúde do município. Após a solenidade, os militares, junto com os mascotes, foram até o hospital, onde o aluno estava internado, para fazer a entrega do certificado e também o parabenizar pela dedicação durante as aulas do Proerde.